Bem-vindos aqui ao canal, eu sou a doutora Carolina Espanhol, sou médica dermatologista. Hoje a gente vai falar de um produto que eu tenho certeza que principalmente as mulheres que tem cabelo comprido assim, igual ao meu, vão adorar. Porque a gente sabe que quando o cabelo da gente vai crescendo, o fio vai ficando mais danificado, mais quebradiço, a nossa haste pilar, ela vai ficando mais frágil. E aí o que fazer? E aí a gente busca um monte de alternativa, né? Vai fazer hidratação do fio, vai fazer tratamento do fio. Mas e a hora de limpeza? Qual shampoo que a gente pode usar pra nos ajudar a fortalecer a nossa haste pilar? Vocês sabiam que existe? Eu vou falar dele pra vocês hoje. A gente vai conversar a respeito do Cleanse N da Dahol. Eu tenho certeza que esse produto aqui, muito poucos de vocês vão conhecer, porque ele não é aí um produto muito difundido, muito comentado, mas ele é muito bom. Deixa aqui pra mim nos comentários se tu já ouviu sobre ele. Não esquece de deixar o teu like, compartilhar o vídeo e, claro, se inscrever aqui no canal pra gente crescer juntos. Pode rodar a nossa vinheta. Então, o Cleanse N é a solução ideal pra aqueles cabelos quebradiços, danificados e ressecados. Ele pode ser usado por todos os tipos de cabelo, tanto aquele cabelo oleoso, quanto aquele cabelo seco, quanto aquele cabelo que tem, por ventura, uma dermatite seborreica. E ele é um shampoo que pode ser utilizado todos os dias. Eu, por exemplo, lavo meu cabelo todos os dias. Qual é a tua rotina? Tu lava o teu todo dia? Lava uma vez por semana? Duas? Três? E vocês sabiam que isso também influencia na qualidade do fio e também na qualidade do nosso couro cabeludo? A gente não pode lavar muito poucas vezes por semana o cabelo. Vocês sabiam disso? Quantas vezes vocês acham que é a ideal de lavar? É uma curiosidade que eu tenho. Deixa aqui pra mim nos comentários. Esse produto aqui, ele é rico em vitamina B5 e vitamina B8. Que vai garantir, então, uma resistência, elasticidade, brilho dos fios e hidratação também. Além dessas duas vitaminas que eu falei pra vocês, o que ele também traz, vou ler aqui pra não esquecer. Traz o extrato de castanha, o PCA de sódio, que vai conferir, então, a nossa limpeza, né, realmente do fio. A biotina, que é um ativo que vai fazer, estimular aí o nosso crescimento e deixar o cabelo bem forte. Serve pra unha também, biotina. Mas, claro, não vai usar o shampoo na unha, né? A arginina e o ácido linoleico, que vai conferir, então, a nossa hidratação do fio. Ele é bem bacana esse produto aqui, viu, gente? Era esse o meu recado curtinho, mas importante. E deixa eu ver aqui que eu vou ler pra vocês hoje de versículo da Bíblia. Vou ler esse aqui pra vocês, que eu adoro. Tá em João 11, 25, 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Você crê nisso? Um beijo grande a todos vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.